Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que neles sabem voar. O mar é das gaivotas de quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem o sabe amar. É seu? Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que neles sabem voar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem o sabe amar. Brigam Espanha e Holanda por Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele cabem voar. O mar é das gaivotas que quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem o sabe amar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. 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 Amém.